Sabe o que eu queria fazer com o Vitinho agora? Diga. Matar, mané. Sabe por quê? Era pro Flamengo estar na final da Libertadores, senão o Vitinho... Ou talvez se o Vitinho passa ali, faz aqueles gols que ele perdeu contra o Racing, a gente teria tomado um sacode contra o Boca ou contra o Santos, né? Sabe a mais? Flamengo tomar sacode com o Boca. Boca tomou um sacode do Santos? Ué, mas a gente perdeu pro Racing, que tipo... Não é nada na Argentina. Aí descontando o Vitinho. E do Arão. Fez o gol, mas perdeu o pênalti. Só se tu não. Ah, não tem culpa não. Enfim, hoje vamos fazer a simulação Santos e Palmeiras, final que vai acontecer aí na vida real, né? Da Libertadores. Tá a paradinha ali do brasileiro, mas vai ser pela Libertadores. Vai ser CPU contra CPU, no nível mais difícil do jogo, nível lenda. As configurações que eu botei aqui, ó. Se terminar empatado na prorrogação, agora na vida real. E aí se manter empatado na prorrogação, teremos penalidade. Lembrando, é CPU contra CPU. E eu quero saber de vocês. E aí? Quem vai ser o campeão? Primeiro você, David. Santos. Na vida real. Santos? Santos. Tá tossando pro Santos? Claro. Vou ser Palmeiras. Quem tu acha que vai fazer o gol do título? Vai ser quanto? Um dos dois caras que estão mais jogando, Soteiro e Marinho. Mas quanto é que vai ser o jogo? Vai ser 2x0. Um gol de cada? Um gol de cada. Tá bom. E pra você? Eu queria tossar pro Palmeiras, mas o Palmeiras não vai bater de frente pro Santos. Então, eu tô tossando pro Santos. Nossa, eu acho que o Palmeiras tem mais time, cara. Mas aí, quem tá jogando é melhor. Se tu botar no papel, quem tá jogando mais é o Santos. Resumo da Libertadores, quem jogou mais foi o Santos. Ah, o Santos teve uma campanha mais difícil, né? Passou pela LVDU, parte do Equador, depois passou pelo Grêmio, tradicional, e depois bailou em cima do Boca. É uma campanha muito mais difícil. Porém, o Palmeiras passou pelo River, né? Que pra mim é o melhor time da América do Sul. Tá, mas e aí? Quem jogou o segundo jogo mais? River? Tá, mas eles humilharam lá na Argentina. River dominou o primeiro e o segundo tempo. Eu tô confiando. O Palmeiras dominou lá na Argentina, cara. Enfim, vai ser quanto jogo pra você? É... 2x0. 2x0? Gols quem? 2xMarinho. Pra mim, vai ser 2x1 Palmeiras. Golzinho na prorrogação. 1x1 no tempo real. E aí, na prorrogação, alguém aí do Palmeiras vai meter gol. Acredito que vai ser um gol de cabeça ali. O gol do título. Gustavo Gomes, sei lá. Pra mim, vai dar Palmeiras. Tudo errado. Inscreva-se no canal, deixa o like, compartilha o vídeo. Segue a gente nas redes sociais aqui. Tá aparecendo a tela, links aí embaixo na descrição. Lembrando que meu sobrinho tá com o canal lá. Já tá bombando. Passe lá porque a gente tá fazendo mais de recuperativa. Meu sobrinho aqui tem várias redes sociais. TikTok, Instagram. E é isso. Bora ver quem vai ganhar a Libertadores. Palmeiras e Santos vão escrever mais uma página dessa história hoje. Qualquer um que acompanha o futebol há um tempo sabe que as partidas entre estes dois clubes quase sempre são de tirar o fôlego. E pode ter certeza que os jogadores vão lutar com unhas e dentes pra sair daqui com uma vitória hoje. Tá aí, escalação do Santos. João Paulo, Luan Pérez, Lucas Belíssimo, Pará, Felipe Jonathan, Alisson, Diego Pituca. Ai meu, Pituca aí, ó. Lucas Braga, Marinho, Caio Jorge e Soteudo. O que que foi, cara? Menos internos não pode. E o Palmeiras, Everton, Luan Garcia, Gustavo Gomes, Marco Rocha, Matias, Vinha, Danilo, Veigas, Rafael, Gabriel, Menino, Rony e Luiz Adriano. Esses são os times prováveis que eu vi lá no Globo Esporte, né? Não sei se vão ser esses times. Alguns jogadores estão em dúvida. Acho que o Alisson Santos tá votando de Covid e não sabe se vai votar. Tem outros jogadores aí que estão na dúvida. Enfim, só sei que vai ser uma grande final. Tentei botar até os placares ali da Libertadores, só que o jogo não entendeu isso. Só sei que é CPU contra CPU e o Milton Leite a gente não vai conseguir tirar ele, mano. Ferrou, mano. Porque não dá pra pausar porque tá CPU contra CPU. Mas vamos ver quem vai levar melhor. Santos já vem chegando ali. Alisson. O jogo já começa bom pro Santos, que dá picão pra frente. Lucas Braga. Caio Jorge. Caio Jorge é bom, mano. Dizem que ele é um novo gabi-gol. Nem, 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 não. Nem, não, não. Nem, não, não, mas ele tá metendo gol pra caramba, mano. É, mas aí, não, não, é gabi-gol. Coisa que o nome do cara é gabi-gol, mano. Ah, mas pode mudar o nome dele pra Caio Gol, mano. A gente tá aí, ó. Por enquanto, jogo pau a pau. Palmeiras um pouco mais recuado. Tava esperando o Santos chegar, né? Já que o Santos, pra mim, tem um ataque melhor. O Marinho e o Sotildo. Só que, falando do time, como um todo, eu acho o Palmeiras melhor. Ó o Marinho e o Ronaldo. 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 Zé Rafael, Danilo, o Alô Luiz Adriano. No golaço, mulher. Que isso, mano? É. Eu tô confuso, né, pra que eu vou torcer, irmão? Eu tô com o Santos. Eu tô com o Santos. Eu falei, cara. Primeiro, ó, falei. O Palmeiras tá segurando. Segurou e foi lá e deu. 1x0 o Luiz Adriano. E começou com o Rony, hein? Jogadaça pela esquerda, ó. Tocou ali no Zé Rafael. Zé Rafael. Pra Danilo, Danilo. Pra Luiz Adriano, que me mudou. A mão, mano. Molho? Molho? Não deu, mole. Ó o Marinho, ó. O Marinho aí, ó. Ih! 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 Uh! Moleque! O jogo vai ser muito tenso. Então, é assim que começa. É assim que começa o Santos. O Santos vai começar assim. Daqui a pouco vai meter um, dois, três. Acabou, campeão. Lembrando que essas faces escaneadas não tem no jogo original. Só encontra onde? Só encontra onde? Pet Marfute. Tá aparecendo o bannerzinho aí pra você adquirir o seu patch. Entre em contato lá no WhatsApp. E é só falar com o Marfutão que ele vai te mandar o melhor patch disponível no mercado. Muitas faces, mais 700 estádios. Narrações. Você pode botar Cléber Machado, Roberto, Milton Leite. Pode misturar. Tem meu jogador. Tem o jogador do Gustavo. Vem chegando o Felipe Jonathan. Chegou junto e conseguiu o Pará-Bola. E, ó, mais uma vez. Mais uma vez no Rony. Ó, o Rony chegando. Vai deixar o Pará do Bolsa. Mas, Yasmin, o Parázinho. O cara veio lá do Pará, nem de sacanagem, não. Quem criticou o Pará no Flamengo? Eu não critiquei. Nem eu. Ó, o Pituka aí, ó. Iiii, 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 iiii. Ó, o Luiz Adriano tá caindo muito, hein. Chamando a responsa. Fez o gol. Chamou a responsa. Foi. Vai cruzar? Vai cruzar? Vai cruzar? Vai cruzar? Iiii. Uuuuuh. O que é sinistro, mano? Essa hora é mais brava que o meu Pinola. Cara da Libertadores, que bolão. Cruzou. Eita. Uuuuh. Tô falando, a Saga tá dando money. Olha aí. Todas as chances criadas boas aqui é pela esquerda, mano. É em cima do Rony, ó. Parázinho não tá dando conta dele, não, ó. Olha lá. Nas corres do Pará, ó. Pá. Ó, tem meio primeiro tempo, 1x0. Palmeiras teve as melhores oportunidades, né, cara? A gente tem o grupo melhor. Vamos ver o segundo tempo. Ó o Rony chegando, hein. Todas as jogadas pela esquerda. Coração do time do Palmeiras. Deixa eu passar a cirurgia. Ai, moleque. Que fofo aqui, hein. Jogou muito, é isso? Tô bom lá. Ih, papai, já era. Pega não. Pega não, papai. Pega não. Ih, botou o Carlos Santos, hein. Segundo tempo. Entrou no lugar de quem? Do Pituca? Tiraram o meu Pituca, mano. Ó. Ih. Acho que já era pro Santos, hein. Mais uma substituição. Tirou o Caio Jorge, moleque. Né? Mete gol. Botou hoje na mota. Será? Metida de bola por cima. Pô, não vai dar não. Não vai dar não, vai dar não. Ó, botaram o Tyson no lugar do Lucas Braga. E o menino cruzou. Tira veríssimo. E o Scarpe entrou no lugar do meio, ó. Lucas Esteves entrou no lugar do Matias Vinha. E olha só. Chegando o Santos. 75 minutos. Dá um bicão pra frente. Não vai arrumar nada. O Lonzo tá jogando muito, cara. Tá perdendo nada. Passa nada por ele. Luiz Adriano não deu já. É gol. É gol. Acabou. Acabou. Comemora. Tô comemorando. Ó. 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 Vai tocar de primeira. É gol. Pênalti. Eu não vi nada aí, mano. Ele simulou, ele simulou, ele simulou. Vai dar amarelo pra ele, ó. Ele simulou, ó. Se jogou. Malandro, ó. Cara de pau. Não vou nem ver o replay, Milton. Baga de costas. Deixou o marcador da saudade. Luza. Pode ser agora. Ele procura espaço pra cruzar. Tá carregando. Pode ser agora. Ih. Ih. Uuuu. Ai, cara. Acho que esse era o outro jogador que acabou de sair e fazia. Fazia. Parar, levou muito, cara. Sei lá, mano. Só levou por boa. Olha lá. Deu ruim. Soteudo. Será que sai agora? Gol. Será? Não, vai tocar aqui. Vai cruzar. Será que sai? Pô, eu passei curto. Não deu pra progredor. Não deu pra progredor. Ih. Esqueceu a bola. Ah, ganhou. Ih. Uma boa chance por ali. Ih. 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 Pô, que que eu disse? Que que eu disse? Se acalma. O que que eu falei pra tu? Se acalma. Carlos Santos, meu nome bem. Tinha jogo, tinha muito jogo ainda pra rolar, e aí não perdeu. Fale aí que é o segundo Santos. Será que vai pintar Lady Gabigol, mano? Vai. Agora vai ser o Ludo Marinho. Quer mostrar? Ludo Marinho? Ludo Marinho. Olha lá, tá empatado, né? Se terminar assim, prorrogação. E aí mais 30 minutos pra gente ver quem vai ser o campeão da Libertadores da América. Gabriel Menino. Olha aí, vem chegando o Palmeiras, dois minutos. Será que agora, ó, vai ganhar? Ó, último ataque. É, não vai dar Gabigol, não. É o ataque do... É do Palmeiras, né? Nossa, cara. Esse que eles estão passando ali, mané. Tira sua bola daí, tira sua bola daí. Tira sua bola daí. Enganou a marcação. E... Isso. E... Cruza, confio. E... Pegou. Eita, meu Deus! Como isso é possível? Caraca, como é que ele perdeu esse gol, mano? No último minuto. É muito ruim. Bom, prorrogação. Cada time agora tem mais uma substituição, né? Ninguém perdeu uma substituição até agora. Mas vamos ver. Lembrando se terminar empatar a prorrogação, teremos penalidades. Olha aí, Gabriel Menino chegando pela direita. Primeiro lance, hein? Cantei. Ó, tô falando. Eu arrisquei dois a um. Dois a um. O Gustavo Goan. O Gustavo Goan. O Gustavo Goan. O Gustavo Goan. Tirou o Pará, botou o Madison. Olha aí. Ó, Rony. Rony, meu Deus. Meu Deus. Aí, quase. Como é que ele perdeu, cara? O Maria é doente, cara. O Maria é maluco, cara. Olha lá. Caraca, que doente, velho. Eu tô achando que vai pros pênaltis, hein? Ih, eu tô achando que dá pra o menos. E não vai pros pênaltis. A Santos. Pênaltis, né? Ah, vamos ver se o solteio da corda agora. A corda não, tá mal. Ele e o Marinho. Olha aí. Olha o time. Olha o time jogando. Olha que beleza. Olha o Marinho. Fominha, Fominha. Olha lá. Fiz merda. Falei. Marinho tá... Ih, caraca. Vai calar tua boca. Ele não toca, mano. Ele não toca. Ih, caraca. Olha aí, porra. É pros pênaltis. Aqui é 40 anos de pés. 40 anos de pés. Tá lá. Penalidades Santos contra Palmeiras, amigo. Aí. Lembrou até o pênalti war. Da que, meus pênaltis? Eu confio. O Palmeiras vai ganhar. Já sabe minha resposta. O Palmeiras vai ganhar. Não me pergunte. Santos? Óbvio. O Palmeiras ganhou. O Eber está em pegadão. O Eber está em pegadão. Ficou muito... Ele que estava na Olimpíada lá. Pegou a primeira. Pô, falei. Ali, pô. É, Malu. Sou teu de novo. O Marinho está muito desligado. Vai que acontece isso no Real. Luiz, Adriano. Não, não. Aqui não tem João Paulo. Ele vai bater na esquerda. Boa, na direita. Ó, acho que é isso. E, e... Pô, tá de sacanagem. Que respeito. 50 anos de pés. Marinho. Marinho vai bater na esquerda também. Minimisse aleatório. Olha o Minimisse aleatório aí. Pô, estou acertando tudo aqui, cara. Ronaldo. Vai fazer, vai fazer. Vou bater no meio. Olha o Fernando aí, ó. Ele foi lá, hein? Tudo bom. Foi lá, hein? Terceiro cobrador dessa disputa. João Mota. Gol. Cagando, caramba. Brano Lopes. Conhece? Não. Você que zoou. Pode tirar direito. E aí? Caralho, uma bagaçã. Aô. Se o Palmeiras virava essa imitagem. Olha, gente, velho. Olha, olha o... Ixi, isso não disse, maluco. Daíson. Isso, mas deu bem. Se o Palmeiras virava essa imitagem. Se perder, já era. Acabou. Vai ser. É in, in, do Santos. Palmeiras. In, do Pinhão. Acabou. 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 Se pegar, acabou. Se pegar, acabou. Acabou. Vai pular na esquerda, o João Paulo. Vai na esquerda. E ela vai dar uma cavalo pra ele. Que me preocupa. Bateu o músico, velho. Se errar, é isso. É o Alisson. Se errar... Não, se o Palmeiras vira, é imitagem. Ué, isso que é dúvida pra vida real. Irmão, aí vai bater o direito. Confia. Confia. Sente. Go, 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 go. Campeão. Santos, campeão da Libertadores. Eu falei. Quem ia ser campeão? Deixei bem claro. Ah, foi no pênalti, cagado. Sobe o Palmeiras. Enfim, só sei que vai ser uma grande final entre Santos e Palmeiras, né? Vai ser uma grande final. E vamos ver quem vai ganhar, né? No sábado, acho que vai ser quatro ou cinco horas. Eu vou assistir com o coração pesado, querendo matar o Vitinho, querendo matar o Sene. Vai fazer o quê? É a vida, né? Agora é torcer pro Flamengo montar um time maneiro, trazer um técnico decente. A cara dele. Por que desiste agora pro Flamengo? Ele tá jogando no Maracanã lotado aí. É isso, rapaziada. Beijo, go, tamo junto. Lembrando que Master Liga volta sexta, Penalty War volta amanhã quinta. E é isso. Abraço. Fui.